E olha, o Cidade Alerta de ontem encerrou mostrando um atropelamento de uma mulher e a filha dela no último sábado na Rayoban Faker, em Dourados. Bom, o motociclista que aparece ali, atropelando mãe e filha, se apresentou à delegacia da polícia e ele alegou que havia terminado um trabalho e estava indo para um outro local, viu? Na versão dele, ele não fugiu, tá? Que após a colisão, ele retornou e só saiu depois, pessoal, de acordo com o relato dele, a delegacia de polícia, tá bom? Ele só retornou, ele não fugiu e após a colisão ele retornou, porque ele teria visto as vítimas indo para o hospital. Como a gente, nesse país, tudo é muito falho, né? Tudo muito lento, esse motociclista vai responder em verdade. Lembrando que o acidente foi uma das avenidas mais movimentadas. Vamos entender a história na reportagem de João Rocha, Adriano Marcos e Rubens Neto. O acidente aconteceu no último sábado, mas só ganhou repercussão na internet, no final da tarde desta quinta-feira. A mulher e a criança estavam nesse cruzamento da avenida Rayoban Faker com a rua Monte Castelo. E ao tentar atravessar a rua Monte Castelo, chegando próximo a essa faixa contínua, acabaram sendo atingidas pelo motociclista. No vídeo aparece o momento exato em que mãe e filha foram atropeladas. É possível ver o autor do acidente, um homem vestindo uma camiseta laranjada. Depois do atropelamento, ele dá a volta na quadra e retorna ao local onde tudo aconteceu. Conversa com algumas pessoas e parece bastante desesperado. Essa testemunha presenciou o acidente e conta como foi. Eu estava conversando com uma colega de trabalho, aí eu acabei olhando porque o semáforo estava aberto, né? Aí foi o momento que eu vi o baque acontecendo. A criança saltou um pouco longe da mulher e a mulher caiu um pouco longe ali. Aí eu, ao mesmo tempo, já saí correndo para tentar ajudar. Nisso foi obra de Deus, porque parou um cara do SAMU, que ele estava parado por aqui, já chegou e já ajudou. A testemunha disse ainda que ele aparentava estar alcoolizado e que não ficou no local para prestar auxílio às vítimas. O condutor da moto, ele estava bem alterado, estava meio que alcoolizado. Já foi tirando a moto do local, já foi presenciando tudo. Ficou por ali, assim que todo mundo se distraiu, ele pegou e foi embora, né? É importante alertar os pedestres sobre algumas medidas de segurança no trânsito baseado neste caso. A vítima atravessou a rua com o sinal aberto e fora da faixa de pedestre. Essa atitude colocou a vida dela e da filha em risco, mas na regra de trânsito, motoristas e motociclistas devem cuidar daqueles que são mais frágeis, como ciclistas e pedestres. O condutor da moto agora é considerado foragido. Mãe e filha foram socorridas e levadas para o hospital universitário. A mãe já recebeu alta e a filha permanece internada na UTI em estado grave. Bom, pessoal, direto ali da Helman Faker, a gente volta a falar. Há uma informação desencontrada, parece que a criança que está em estado grave, a menina, ela estaria no Hospital da Vida e a polícia não nos informou se o motociclista estaria embriagado ou não. Ele também não iria criar provas contra ele, mas eu volto a falar, pessoal, essa história ali que viu a mãe e a criança sendo levadas para o hospital, pera lá, se fui eu quem atropelei, a senhora está precisando de alguma coisa? Uma criança, né? Uma criança em estado grave. Meu Deus do céu, hein? A gente vai continuar acompanhando essa história. Tchau, tchau.